multas em tramitação devo pagar parte 2 do vídeo bora pro vídeo papai explicar os comentários que tem nesse vídeo no canal você é o mascote do canal né meu amor cadê o beijo de papai cadê o beijo de papai vamos explicar bora bora vem conosco em primeiro lugar eu quero estar agradecendo a participação de todos os comentários é muito importante eu decidi trazer né a parte 2 desse vídeo aqui porém mostrando a vocês até mesmo vocês que participaram que estão participando os comentários né que vem através desse conteúdo que é sobre a infração e tramitação vamos lá primeiro lugar aqui eu quero estar comentando o comentário de advânio brasil há quatro semanas esse comentário dele é muito bem explicado o despachante disse pra mim que teria que pagar só assim poderia passar o veículo pro meu nome é quase que ia dar dinheiro de graça pra ele muito obrigado irmão esse dinheiro não jogo fora mais verdade não precisa pagar multa que tá tramitando certo pra que um documento seja liberado detran que vai tá fazendo isso tá fora dos princípios é que envolve a jurisprudência de trânsito uma infração e tramitação mais uma vez eu volto a comentar a mesma só deve ser paga quando o órgão manifestar e ela sai do do âmbito de tramitação e percorre o âmbito administrativo tá em tramitação não é necessário pagar certo é Diogo Lisboa excelente sua explicação você é o cara parabéns muito obrigado Diego Lisboa Igor Luiz com multa em tramitação você consegue pagar o IPVA e andar normalmente a 12 horas sim Igor Luiz se a multa tiver em tramitação volta a reiterar é possível pagar o licenciamento do veículo sem que seja cobrado o débito dessas multas que estão tramitando e o órgão de trânsito ele é responsável pela emissão do teu documento hoje por meio digital né cada estado aí tem os aplicativos para fazer você instalar no seu dispositivo e etc certo então uma multa em tramitação ela não impede que o IPVA e licenciamento do veículo seja pai beleza espero ter respondido se tiver alguma dúvida pode deixar no campo dos comentários aqui também e entrar em contato conosco através do whatsapp e também que eu estarei deixando o número na destruição Guilherme Calderaro a uma semana bom dia tive uma defesa prévia indeferida agora o motivo é o motivo consta notificação de penalidade não gerada o que isso quer dizer se já foi indeferido porque não será gerada a notificação de penalidade a palavra indeferido no caso aqui de Guilherme ele se refere a uma defesa prévia defesa prévia está atribuído a uma notificação de autuação ou seja é a primeira instância que percorre um processo administrativo nós temos aí no canal uma vídeo aula que eu postei sobre processo administrativo de multa aconselho quem não assistiu entrar no canal e assistir aonde eu estou comentando né o trâmite que percorre esse âmbito administrativo de multa porém respondendo aqui a pergunta de Guilherme certo o indeferimento ou seja significa que você perdeu a defesa prévia porém ao se transformar em penalidade multa você tem a possibilidade de impetrar um recurso em primeira instância a JARI certo aconselho assistir o nosso vídeo aqui de processo administrativo de multa está bem completo em uma linguagem popular seguindo para o próximo Igor Luiz bom dia se eu pagar as multas em tramitação é a moto fica limpa com nada consta ou continua com a multa lembrando Igor Luiz não é possível realizar o pagamento de multa em tramitação ou seja a notificação está tramitando deve-se esperar ela sair do trâmite entrar na base de processo administrativo autoridade de trânsito transformar em penalidade multa e só assim o valor poderá ser recolhido pelo órgão responsável pela mesma lembrando que pagamento de multa até a data do vencimento com prévio ao artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser pago apenas 80% do valor da multa beleza tem caso também de pagar com 40% de desconto mais uma vez volto a comentar vai lá eu vou deixar até o link aqui na descrição do processo de multa um vídeo lá que eu fiz uma vídeo aula está bem interessante Robson Rocha boa noite para eu receber licenciamento atual do veículo não preciso pagar a multa em tramitação perfeitamente não precisa pagar a multa em tramitação após o licenciamento as multas que estão tramitando não devem interferir na emissão do teu documento beleza Ronaldo acho que é assim que se pronuncia fui abordado na rodoviária perdão fui abordado na rodovia e tomei uma multa tive o conceito dessa multa assinei e recebi a notificação de autuação em meu endereço o que devo fazer após isso e quanto tempo até chegar a multa para pagar obrigado valeu quando recebe a notificação de autuação e a mesma chega em casa no caso aqui ele fala que assinou a assinatura é dando ciência que foi notificado não é dando ciência do cometimento do erro beleza porém todos tem o amplo direito de defesa basta agora percorrer o processo administrativo entrar com a defesa prévia no órgão responsável essa defesa entregue no protocolo geral ou por meio de de serviço eletrônico também se o detran do teu estado assim fornecer aguardar julgamento caso de deferimento a multa ela é arquivada beleza se não der vai seguir o processo administrativo mais uma vez volto a comentar a importância do link que eu vou deixar aqui na descrição sobre o processo administrativo de multa beleza jonathan j.a me tira uma dúvida consigo transferir o veículo com a multa de quatro meses em tramitação consegue jonathan a multa em tramitação não impede transferência de veículo lembrando que aquela pessoa que vai assumir o veículo ela será responsável para o pagamento daquele valor você que vai comprar uma moto ou um carro que tem valor de multa no meio ali você deduz o valor da infração no valor do bem mas a transferência do veículo pode acontecer normalmente tendo multa em tramitação beleza jonathan qualquer dúvida deixa aí no campo dos comentários Rosimar deixou boa noite Marina Lima tenho multa em tramitação no meu veículo devo pagar ou não? não multa em tramitação não deve ser pago então beleza espero que vocês tenham ficado claro aí respondendo os comentários aqui nesse vídeo tiver alguma dúvida deixa aqui no campo dos comentários ou entre em contato conosco através do nosso whatsapp da nossa assessoria nos siga também lá nas redes sociais no instagram espero que vocês tenham gostado não se esqueça de avaliar se possível comentar se não é inscrito no canal não deixa de se inscrever clica no link olha aqui embaixo ativa o sininho das notificações fortalece o canal para que esse nosso trabalho possa ser dado continuidade e ajudar mais pessoas nos vemos no próximo vídeo fiquem com Deus falou e até até mais